Oi gente, tudo bem? Vou iniciar aqui o desafio de 100 flexões O João está fazendo, outros amigos estão fazendo E eu vou participar também Nunca fiz 100 flexões Não tem regra, sem flexões direto Tem que ser 100 flexões por dia É capaz de estar vindo dentro e não ter 100 flexões Eu vou fazer por dia Eu vou fazer 100 flexões Eu vou fazer 100 flexões agora E deixa eu lá Se não quiser, vai passar a soma É registrado É registrado E eu vou fazer Mas tá bom Vem cá, Loki Vem cá Tímido Vem cá Tímido Chega como quem não quer nada Não é a carinha dele? É a carinha dele Deixa eu ficar aqui Faz carinho É É Bonitinho demais, hein? Vamos lá Desafio da Cris Vai lá Cris Tchau 1 3 2 3 4 5 Seis Sete Oito Nove Dez Só consigo mais se for com os joelhos Senão tem que fazer pausa Tem que fazer pausa mesmo Só vai ser pausa Série dois Bora Cinco Isso que eu ia falar Você fazer sem contar Para não Das últimas eu não Parabéns Dez Não abaixei tanto Já são vinte Já são vinte Bora Terceira série da Cristiane Vamos ver se ela vai continuar nesse mesmo ritmo A partir da metade Cinco Já foram trinta Quase na metade Tá na metade da metade Passou da metade da metade Estamos indo para a quarenta Vamos lá menina Cristiane Ela está muito fogo Quarenta Estamos chegando na metade do desafio Menina Cristiane está indo bem Vamos para o cinquenta Vamos lá Ai Que beijo Cinquenta Partiu Já passou da metade Vamos começar os sessenta Vamos começar os sessenta Vai lá Cinquenta e um Cinquenta e dois Três Dezoito é isso mesmo? Não foi vinte Não Vai não Vai fazer mais duas Então vai Vinte Setenta Faltam só trinta agora Agora já está doendo Se der conta de fazer duas de quinze Já termina Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vuba aí gatinha Vuba aí gatinha Vuba aí gatinha E o Billy e os passarinhos cantando o fundo, você tá igual a Branca de Neve. Cristianinha tá indo bem, Cristianinha tá indo bem, vamo lá. Vamo lá Cristianinha. Falta 10. Fala pros seus amigos aí que você tá achando o desafio. Parece que ficou mais fácil no final, você tá fazendo série de 20. É porque dá um gás assim nos primeiros, nos primeiros 8, dá pra você fazer... Aí depois você não consegue mais, então... Mas fazendo de 10 em 10 você consegue. Então, fala pros suas primas aí. Eu acho que se eu for fazendo uns 30 dias, no dia 30 eu já vou tá descendo, né? Porque eu não tô descendo o corpo todo, né? Fala pros seus irmãos e suas primas aí que é possível. Existe luz... Bruna, Carol, Lorena, Isabela, Giovanna, Mônica. Não acho que vocês vão fazer, mas tô desafiando vocês. Explica como é que é o desafio. Faça. Ah, vocês vão assistir até o início pra saber. Olha que namorado legal, olha a pausa aqui que legal. Pega o maiorzinho, né? Esse menino tá muito natural, gente. Chegou no grande final. Últimas 10, hein? Vamos lá, Cris. Vamos lá. Olha o som de Linkin Park. Em The End, né? Uhum. Foi coincidente. 10. Fez 10? Você que não contou. Faz mais 5 aí pra garantir. Eu tava falando. Não, eu fiz 10. Vocês que assistiram, confiram. Volta, confere, fiz 10. 100. Alguma coisa aí pra falar? Não. Faça um desafio. Eu acho que daqui a 30 dias eu já vou estar bem melhor. Comprometimento, né? Todo dia fazer. É. Comenta de pizza. Come de comida japonesa. Pede 99. É a diva comendo coco. Hum-hum.